Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos colocar a data de hoje no nosso caderno, vamos lá? Então, olha lá, hoje é dia. Como que a gente escreve dia mesmo, gente? Opa, o computador não está respondendo. Acho que ele está muito cansado, esse computador. Vamos lá, computador! Olha só! Ah, pronto! Voltou! Vixe! Então, vamos lá. Vamos colocar o dia. Dia... Vixe, não está indo. Pronto, vamos lá. Dia... Aê, agora foi. Dia 9 de junho de 2021. Pronto. Agora, nós vamos para o dia da semana. Hoje é... Ah, dei pouco espaço. Vamos lá. Hoje é... Isso, hoje é quarta-feira. Quarta-feira. Ok. Pronto. Pronto. E vamos colocar a palavra do dia, lembrando que de quarta-feira a gente faz os numerais. É isso aí. Então, vamos lá. Uma palavra com a letra F. E aí a gente vai fazer FI. 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 Ano passado, será que a gente fez figura? Eu queria colocar uma palavra bem grandona. FI. 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 Fita é pequeno. FI. Ah, vou pôr fita, vai. Ontem foi uma palavra tão grande, né? E na segunda-feira maior ainda. Então, vamos colocar uma palavra pequena hoje, vai. FI. Que a gente tem os números pra fazer, tá bom? Então, vamos lá. Fita. Quantas letras tem? Olha lá. Uma, duas, três, quatro. Vamos lá. Vogais. Quantas são as vogais? Uma, duas. E quais são essas vogais? I. I. E a. Joia. E quantas são as consoantes? São uma, duas. Duas. I. É o F e o T. Isso mesmo. O F e o T. Pronto. E quantas são as sílabas? Ó, palavra pequenininha é tudo número pequenininho. FI. Tá. Muito bem. Então, olha lá. Duas. E agora, gente, nós vamos fazer os numerais. Ok? A gente tinha feito os numerais. A gente tinha feito os numerais até 20 da última vez, não é? Agora a gente vai crescer? Não, a gente fez até 30, não fez? Hum. Vamos fazer até 30? Vamos fazer até 30 para eu confirmar. Então, vamos lá. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, tá. O dez a gente fazia na linha de baixo, não é? Isso. Então, vamos fazer. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e agora vamos para a linha de baixo. Vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove e até vinte e nove. Será? Será que a gente consegue? Bom, acho que até vinte e nove tá bom. Aí eu vejo para aumentar semana que vem. Combinado? Então, é isso que a gente tinha para fazer. Espero que tenham gostado, tenham um bom dia e uma...